Numa carreira infernal O dia inteiro há l'oreal, venha carreira, a marginal, a confiança, que a gente traz o cimento Nascer, 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 nascer ou também não, banha-te o lar quem souber, há recado no meio do chão Nascer, nascer, mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro, que és a esta confusão Nascer, 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 mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro Que és a esta confusão Numa carreira infernal, PM6 de imperial, armados e até aos dentes Tudo cheio de carnaval, árbitual e penal, olha-me em descarregamentos Adianta-lhe no hospital e já está tudo a mexer a mal Obviamente, ninguém pega que a gente O dia inteiro há l'oreal, venha carreira, a marginal, a confiança, que a gente traz o cimento Nascer, 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 nascer ou também não, banha-te o lar quem souber, há recado no meio do chão Nascer, nascer, mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro, que és a esta confusão Nascer, 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 nascer ou também não, banha-te o lar quem souber, há recado no meio do chão Nascer, nascer, mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro, que és a esta confusão Nascer, 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 nascer ou também não, banha-te o lar quem souber, há recado no meio do chão Nascer, nascer, mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro, que és a esta confusão Nascer, 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 mas também não quer saber, há perigoso e liadeiro, que és a esta confusão Música